Com a palavra, o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Boa tarde a todos, munícipes da cidade de Iquereí. Quem está assistindo a CTV Câmara, gostaria já começar por aqui, dizendo que em março foi atendido no meu gabinete, meu não, do povo, né? Gabinete do povo que é, estou aqui na Câmara Municipal, gabinete 10, 308 munícipes. O gabinete está aberto para vocês, tá? Eu gostaria de que colocasse o vídeo falta de lombada no bairro Jardim Alvorada, por favor. Senhor João, sou morador desta rua aqui. Desta rua, há muito tempo. Faz mais de quatro anos o senhor esteve no meu gabinete pedindo aqui a lombada. Sim, senhor. Aí eu vim com o senhor aqui, fizemos, tiramos as fotos e mandamos a comunidade urbana. Com certeza. E até agora não fizeram a lombada. Nada. O senhor está aqui nesta rua. Quem sabe mais aqui o senhor. Nossa, eu sei. Quanto acidente já esteve aqui? Ó, aqui já bateu naquele pé de coqueiro ali, não bateu lá, não arrancou a casa da mulher, porque tinha um coqueiro, se não fosse coqueiro tinha arrebentado a casa da mulher. Foi verdade ou não foi? Ele é esse o testemunho, tá? Já bateu o ônibus, já bateu o carro aqui em cima da... Quebrou um carro meu todo aqui em cima da caçada aqui, ó. Bateu no carro aqui, o carro está ali embaixo, não vai com medo. Arrebentou meu carro todo ali em cima da caçada aqui. Os carros, aqui é milagre de Deus, não tem morrido muita gente aqui, viu? Agora começou a morrer aí, escorra atrás. Não é verdade? Agora é que eles acordam para a vida. Porque lá, ali na pista dali, o senhor não lembra quantas pessoas morreram, não lembra? Quantas pessoas morreram. Depois que botou os obstáculos, não morreu ninguém mais, mas não precisava ter morrido. Sou bem, está ciente de sair. Por fato desses obstáculos aqui, para mim é difícil, mas para eles é tão fácil, não põe. Não põe, não sei lá. Então, aí pede, pede, pede. E a semana passada, o motoqueiro bateu no ônibus, aí agora essa semana ele faleceu. Bom, eu só dou dois dias aí. Foi nessa avenida? Nessa avenida, ali, naquela curva ali, ó. Mas pode deixar que a gente hoje, então, com a TV Câmara aqui, para a gente passar isso quarta-feira que vem lá, para o povo ver que nós estamos trabalhando. O senhor está ajudando. Só que a mobilidade urbana não cumpriu o que era prometeu. E agora aí, o morador daqui do Jardim Alvorada foi a óbito. Coisa que não precisava, se tivesse feito a lombada. Ah, não precisava não, sem dúvida aí, sem dúvida. Aqui já bateu, aqui vou falar para o senhor, qual é a calamidade. O senhor, porque vocês que não ficam aqui, até os ônibus, até os ônibus. Passam uma velocidade aqui, o senhor nem imagina. Ô, Júnior, você mora nesta avenida aqui. Você é um morador desse local. Você sabe mais do que tudo. Quanto acidente já esteve aqui, de quatro anos para cá? Olha, de quatro anos para cá, acredito, acho que foi entre cinco, assim, que chegaram a afetar, fazer colisão. Até mesmo, na descida, eles descem muito rápido, virar mais para frente ali, rodopiar. Jovem que desce, sem freio, sabe? Porque é o morro, você tem que descer freando. Aí as pessoas já descem, não basta descer não freando, ainda desce acelerando. Então, é óbvio, obviamente, né, está acontecendo alguma coisa. É um risco muito grande de estar acontecendo um acidente, né? Você estava falando também que tem o pé de coqueiro ali, a moradora bateu no pé de coqueiro e aí, se não fosse o pé de coqueiro, tinha batido na casa da sua avó. Exatamente, o que salvou foi o pé de coqueiro ali, né? E quando foi aquele carro do sai que bateu lá na pilaça lá, na entrada lá, você viu no dia que bateu? Não, eu vi até mesmo ele descendo, porque eu trabalho aqui na avenida, então eu estou 24 horas aqui. E ele desceu, já desceu muito rápido acelerando. Vamos falar assim, se tivesse alguma coisa sinalizando, uma lombada por acaso, não teria como. Não teria como descer do jeito que ele desceu, porque ele desceu muito rápido e já foi direto no pilar lá, que saiu derrubando tudo. Então, nesse dia foi feio. E nesse local... E nesse local que nós estamos aqui, aqui a... Na semana passada, o motoqueiro bateu no ônibus e ele chegou em a óbito, né? Sim, exatamente. Eu estou aqui no Jardim Alvorada, nesta curva aqui. O que acontece nessa avenida, faz mais de quatro anos, que a gente veio aqui, junto com o Sr. João, e pedimos as lombadas. Não fizeram até agora. Isso aí mandei para a mobilidade urbana, o Edinho Guedes. Não, mas não precisa, não sei o quê. O que acontece, gente, aqui, é que quem mora aqui já deu as entrevistas. Ele sabe tudo. Não fez a lombada, até agora. Eu venho lutando por isto. Aqui passa gente aqui, que aqui estou no Jardim Alvorada, mas passa gente do primeiro de maio. Muito carro passa aqui. O que acontece, que na semana passada, nesta curva aqui, o motoqueiro bateu no ônibus da JTU. E aí, o que acontece, que ele foi a óbito. Não precisava de perder a vida aqui. Era só fazer a lombada. Quero mandar o secretário da mobilidade urbana para ele vir aqui e ver essa situação. Se não veio, tem que vir agora. Se não, mais gente vai perder a vida aqui no Jardim Alvorada. Quem fala aqui, o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Bom, agora eu gostaria que colocasse o vídeo, o vídeo 2, da ponte que liga o Parque Meia Lua, Jacareí é o limoeiro de São José dos Campos. Por favor. Hoje é dia 4 do 4 de 2022. Estou aqui na ponte que dá acesso do Parque Meia Lua para o limoeiro. Muitos trabalhadores do Parque Meia Lua e da cidade de Jacareí passam por aqui de moto e de bicicleta para trabalhar lá do limoeiro a São José dos Campos. E aí, por causa da chuva, ela veio, passou em cima da ponte e destruiu isso aqui. Eu estive conversando ontem com o Marcolinha e ele falou, vereador, por favor, vai lá que nós estamos dando muita volta. peço para a Prefeitura de Jacareí que tome essa providência quanto mais rápido porque aqui tanto faz gente do Parque Meia Lua que vai para a cidade de São José com tanto vem gente do limoeiro também para a cidade de Jacareí aqui para trabalhar. e a situação aqui está muito precária. Quem fala aqui o vereador Valmir do Parque Meia Lua exatamente agora é 3h15, 15h. 4h4 de 4h de 2022. Zair, pode, por favor, manda fazer essa ponte aqui porque vamos construir essa cidade de Jacareí a melhor cidade do Vale Paraíba. conto com você e toda a população da cidade de Jacareí. Bom, essa ponte tem que ser construída porque a chuva que destruiu. Coloca a foto 1, fazendo favor. Ponte que liga o Parque Meia Lua ao limoeiro a São José dos Campos. Olha a situação da ponte. Essa é a primeira foto. A foto 2. Buraco em frente à Embeve no bairro Pagador de Andrade. Estive lá no sábado e tirei essa foto aí. A foto 3. Leitura comunitária no bairro Pai Que Meia Lua na escola Beatriz Junqueira dia 1 de 4h de 2020. Estive lá na escola junto com o povo. A foto 4. Leitura comunitária no bairro Pagador de Andrade no dia 2 do 4h de 2022. Às 9h do dia. Estivemos lá no Pagador. A foto 5. Limpeza do Corgo Seco no bairro Parque Califórnia. Já está limpo. Graças a Deus. A foto 6. falta de capina na marginal da estrada do Pagador de Andrade. Olha, tem que capinar aqui lá. Olha a situação que está ali. A foto 7. Falta de limpeza no valetão da avenida dos migrantes no Pai Que Meia Lua. faz muito tempo que não limpa aquele valetão lá, gente. O morador está me cobrando todo dia. A foto 8. Limpeza da praça Márcio Gonçalves de Araújo no bairro Vila Branca. Antes e depois. A foto 9. Realizada a limpeza da galeria de esgoto no bairro Jardim Conquista. A foto 10. Loteamento Loteamento da Dersul no bairro Parque do Sino. A prefeitura faz o trabalho dela. Mas a empreiteira que comanda ela não faz. olha a situação daquilo lá. No domingo na feira do Parque Meia Lua o cara me cobrou fui lá olha a situação. Então tem que a empreiteira tem que fazer que lá gente. A foto 11. Valmir do Parque Meia Lua partido União Brasil. Gabinete 10 União Brasil. Agora estou no União Brasil e agora estamos forte para fazer uma melhor cidade do Vale Paraíba que é Jacareí e até quarta-feira se Deus quiser. E quarta-feira eu vou mostrar aqui a Praça do Parque Meia Lua e a Avenida e as fotos do povo que estiveram lá. Se Deus quiser. Amém.